E como é que era o Zidane em campo? Porque o Zidane que fez dois na gente aquele dia. De cabeça, né? Tem até uma empurradinha ali, empurrando o Leonardo ali. Deu. Ah, deu. Mas lá dentro vai dar, vai marcar. Eu acho que eu só vi esses dois gols de Zidane de cabeça. Eu nunca vi gols de Zidane de cabeça, não. E um ainda passou no meio da perna. Fez dois, né? Mas dentro de campo ali, quietinho na dele. Ah, craque de bola, craque de bola. Difícil pra caramba. É, muito craque. Mas, pô, gostou de ver, assim, né? Mas não contra a gente, né? Se ele soubesse, tinha falado da irmã dele também, né? Na outra, como o cara falou, ele deu uma cabeçada no cara, lembra? É, eu lembro. Da Itália, foi o Materazzi? Materazzi, é. Não o Bebetinho, que o Bebetinho da Beça. Mas falava com o Júnior Baiano, pô. É, mas ali foi um jogo muito atípico, né? Eu jogo... Eu vou falar um negócio pra você aqui. Não desmerecendo o título da França. Mas eu jogo dez partidas contra a França. Aquele mesmo time da gente. Porque meu time era muito forte. O time era muito bom. Eu jogo dez, eu perco aquela partida, aquela... Que a gente perdeu. E ganho nove. Porque meu time é melhor do que eu. Era muito melhor. Era muito superior. Cara, foi essa Copa que a França passou sem vencer a primeira fase? Foram três empates? Foi mesmo. Três empates. No final contra o Paraguai, né? Gol do Blanc na prorrogação. É isso. Lohan Blanc, zagueiro. Ele deu sorte de classificar. Mas não desmerecendo. Jogando na França com uma posição só torcida e tal. Mas a sensação que eu tenho... Mas foi um jogo que a gente... Rapaz, foi a única vez que eu vi Dunga cabisbaixo, cara. Antes do jogo? Antes do vestiar Dunga de cabeça baixa. E Dunga, aquele cara, sabe? Motiva todo mundo. Mas você acha que era por quê? Por causa disso. Todo mundo ficou preocupado, cara. Todo mundo ficou preocupado. Mas não tinha ninguém pra chegar pra ele e falar Ronaldo, tua saúde, cara. A gente até... É porque o moleque também. Você querendo jogar. Aí você pega, não bota um cara desse, né? Pô, a gente tem o nosso... O cara que era o melhor jogador. Né? Considerado o melhor jogador aí. Por muitos, né? E aí você vai perder ele na final. Pô, Bebeto, mas saiu a escalação, cara. O Galvão falou, o Brasil veio aí, Edmundo no ataque. Aí ninguém entendeu nada. Ficou o país e ninguém... Aí do nada não mudou. A gente não entendeu também quando a gente viu o Ronaldinho entrando no vestiário, né? Ele tava no hospital. Cara, eu acho que é o Cafu, não. Roberto, na hora que ele tromba com o Bartês. Fui eu, pô. Eu fui lá e eu e o Cafuzinho. Eu e o Cafu. Saber dele como é que ele tava. E ele? Não, não foi a pancada. É só a pancada, Beto. Tô tranquilo, Beto. Mas é óbvio que vocês imaginavam ele caindo ali. O quê? Eu já imaginei ele passando mal. É lógico. Eu já imaginei ele.